Bom, nós vamos continuar falando de comida aqui no programa, que é um tema que eu adoro, vocês perceberam aí pela entrevista. Quantas vezes você já tomou o maior baile com comidas que precisam ser enroladas, panqueca, wraps, burritos? O recheio, nessas horas, parece ter vida própria. Ele se revolta contra você e aí decide cair, sair pelos lados, faz aquela sujeirada toda, até que finalmente uma equipe de engenheiros da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, encontrou a solução. A equipe liderada por Tyler Guarino, Marie-Erik, Raquel Ni e Erin Walsh inventou a Tasty Tape. O texto é T-A-S-T-E-E tape, T-A-P-E. Uma fita adesiva comestível que segura firmemente os alimentos durante o cozimento e o consumo. Olha que ideia! Nós demoramos até 2022 para ter essa ideia. A invenção foi criada como parte do Dia do Design da Escola de Engenharia Witten, onde os alunos mostraram inovações inspiradas em coisas que aprenderam na escola. A fita é aplicada de forma semelhante à fita comum. A parte adesiva é ativada com água, embala ou sela as refeições depois que ela é molhada. O adesivo comestível, que levou meses para ser aperfeiçoado, é feito com ingredientes orgânicos e seguros. Os alunos não dão mais detalhes sobre a invenção, pois pretendem patentear a ideia. Olha só! Você pode fazer de qualquer jeito, a embrulha, põe a fita e pronto! Pode servir e não vai dar vexame, aquela coisa caindo, desmontando. Olha que legal!